Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2017, nosso tão esperado ano, regido por Saturno. E esse ano, pessoal, promete. Pode acreditar que promete. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito especial para todos, ok? Então, ontem eu não consegui trazer para vocês o sorteio das mandalas, né? Serão duas mandalas e o sorteio de um método de relacionamento, que é aquele templo de Afrodite que eu trouxe para vocês. Eu acabei sorteando também duas pessoas, tá? E eu também prometi trazer para vocês como se faz a cartinha para o universo, usando a lei da atração. Então, eu vou trazer agora esse vídeo, ensinando, falando um pouquinho para vocês. E no final dele eu vou falar quem são as pessoas que ganharam aí. Duas pessoas para mandala com as previsões para 2017 e duas pessoas também para o método de tiragem templo de Afrodite, para ver aí como é que está o coraçãozinho, tá bom? Então, pessoal, antes de começar, tá? Eu quero falar para vocês, assim, que eu não me considero uma pessoa boa para ensinar, para explicar, para ensinar, tá? Mas eu me considero uma pessoa boa para amar. Então, assim, muito mais do que ensinar, eu sei amar as pessoas, tá? Eu sei segurar na mãozinha da pessoa, né? E falar assim, vamos andar, vamos levantar, vamos recomeçar, vamos tentar de uma forma diferente, tá? Então, espero que vocês recebam aí esse ensinamento, que é algo que funcionou para a minha vida e funciona. Então, como vocês sabem, eu só trago coisas para vocês depois que eu mesma faço. Porque eu acho o seguinte, não adianta nada alguém explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa e não viver aquilo. Então, para eu passar para alguém um caminho, eu tenho antes que ter andado por esse caminho, eu tenho antes que ter trilhado esse caminho. Então, se funciona para mim, se funcionou para mim, pode funcionar para qualquer pessoa que acreditar e que entrar também nesse fluxo de abundância que é o universo. Eu conheci a lei da atração através do filme O Segredo, o livro O Segredo, há muitos, muitos, muitos anos atrás, tá? Então, praticamente, acho que quase 10 anos, né? Então, eu conheci ali o poder da gratidão. Então, ensina que a gente tem que ser grato, ter gratidão e tal e tal. Só que, assim, alguma coisa faltava, porque não funcionava. E eu sou uma pessoa que eu me considero muito autêntica. Eu falava assim, poxa, mas como é que eu posso ser grata por alguma coisa que é ruim, né? Como é que eu posso falar, eu sou grata por isso, se aquele negócio tá ruim, se aquele trem, né, não muda, não flui, não evolui. Então, todos esses anos, assim, né, as coisas bem travadas e acontecendo muito no mental, na boca, ou seja, da boca pra fora, mas na vivência, no dia a dia, eu realmente não via nada de concreto. E nessa época também, foi a época que eu comecei a estudar sobre as terapias holísticas, sobre os oráculos. Resolvi estudar, né? E foram já nove anos de caminhada, quase dez anos de caminhada, muitos cursos, muitas coisas e... Ainda acho que eu não sei nada, sinceramente, porque realmente é muito conhecimento, é muito conhecimento. E esse ano de 2016, tá? Foi um ano, assim, onde eu literalmente me encontrava naquela energia da torre, do arcano maior, do taru a torre. Ou seja, muitas coisas se desestruturando na minha vida, muitas verdades que eu acreditava, muitas situações. E eu passando por um processo onde eu precisava reconstruir a minha vida em todas as áreas, literalmente, em todas as áreas. E é um processo doloroso. E principalmente a minha vida profissional, né? Eu já falei pra vocês que eu trabalhava já desde os dezoito anos como secretária executiva. E eu não estava feliz, eu não estava satisfeita. Eu precisava de mudanças. Só que eu tinha muito aquele apego ao meu ganho, né? Fixo, aquilo que eu tinha. A gente se apega muito às coisas que a gente vê. E eu tinha muito medo. Só que esse ano, em junho, foi o ano, né? Que tudo realmente ruiu. E eu peguei e falei, bom, então agora, ou eu vou, ou eu vou. Ou eu vou, ou eu fico parada aqui no meio dos destroços, né? No meio das ruínas que eu me encontrava. E eu escolhi ir. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, corajosa. Então, eu escolhi ir. E eu tenho um amigo muito querido. É o Kefron I. Ele é maravilhoso. Eu fiz um curso com ele, de rudô. E um dia ele falou pra mim o seguinte. Ele falou, Cintia, você precisa colocar a sua plaquinha pra fora. Então, colocar a minha plaquinha pra fora significava eu começar a ser quem eu queria ser. Eu começar a fazer o que eu queria fazer. Eu começar a fazer o que eu realmente entendo que eu fui chamada a fazer. Que é ajudar as pessoas. E... Há três anos atrás, eu fiz também o meu curso de terapia da mesa radiônica quântica, que é a terapia que eu trabalho. Então, eu trabalho com essa terapia e sou também terapeuta quântica e taróloga. E nessa terapia quântica, né, eu comecei a estudar sobre a física quântica, sobre a mecânica quântica. E realmente eu vi que as coisas, né, estavam começando a se encaixar dentro de mim, na minha cabeça. Tomaram uma forma pra eu direcionar aí um caminho, direcionar a minha vida. E comecei a estudar bastante, pesquisar, assistir vídeos, né, muitas pessoas também foram colocadas no meu caminho, na minha vida, pra me ajudar aí nessa minha caminhada. Então, tudo começou com a minha atitude em primeiro lugar, em querer aprender, em querer mudar, em querer acreditar e realmente levar a sério, tá? Então, pessoal, pra essa cartinha do universo, tá, você vai precisar de um caderno. Esse aqui é o meu caderno. Eu pintei ele aqui de dourado, né, eu sou filha de Oxum, adoro dourado. E pra mim ele representava aqui a prosperidade, era uma simbologia de prosperidade, tá? Então, eu comecei aqui no dia 15 de julho de 2016, ó. O meu caderno de gratidão. E a primeira coisa que eu coloquei foi o seguinte. Gratidão ao universo por me dar uma nova chance de mudar de vida hoje. Então, uma coisa muito boa na vida é que você pode mudar a sua vida na hora que você quiser. Não importa a situação que você está hoje. Não importa a situação física, emocional, financeira, profissional, familiar que você esteja. Você pode mudar a sua realidade, porque você é co-criador da sua realidade. E a minha mãe é uma mulher muito sábia. É uma pisciana muito sábia, muito amorosa, muito rígida também, brava. E ela sempre falou pra mim, Cíntia, a sua felicidade você coloca ela do tamanho que você quer. Eu não entendia, né? E aí eu, quando eu realmente parei pra poder observar as coisas, pra poder buscar essa mudança, eu falei, gente, é verdade. Quantas e quantas pessoas, né, tem casamento, mas é sozinha no casamento, é sozinha, se sente infeliz, se sente solitário, mesmo estando com uma pessoa. E a pessoa não sai daquela situação, né? Não é feliz, tem filhos, tem dinheiro. Eu conheço pessoas ricas, mulheres ricas, bonitas, lindas, mas que vivem com depressão. Por quê? Falta de atitude, falta de fé, falta de querer mudar. A depressão, ela vem quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, e a gente não tem coragem de mudar aquilo. Até mesmo a própria depressão. Tem pessoas que têm depressão, por falta até de hormônios, né? Mas não faz nada pra mudar e vive de cama, vive triste. Tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem nada. Então, dia 15 do sete de 2016 foi o início, né, de uma caminhada que está ainda começando, mas eu já trilhei aí alguns caminhos e sei que funciona. Então, peguem um caderno, anotem a data e todos os dias vocês escrevam aí motivos de gratidão. Gratidão ao universo, gratidão a Deus, né? Pela sua família, pela água que você escova os dentes. Você já viu o tanto que quando a gente levanta, às vezes, e precisa, e quer escovar os dentes, e a pasta dental acabou, não tem o tanto que é ruim, né? Você tem que sair sem escovar os dentes pra comprar e tal. Então, gente, se acordar, tem ali o seu creme dental, a água pra escovar os dentes, lavar a boquinha, lavar o rosto, tomar um banho. É maravilhoso? Mas, motivo pra agradecer, né, comer um pãozinho com manteiga, alguém fez aquele pãozinho, foi você que fez. Então, gratidão pela vida daquela pessoa, né, aquela panificadora perto da minha casa, o padeiro, o pão gostoso. Isso é você espalhar prosperidade, espalhar amor, espalhar gratidão. Então, assim, em primeiro lugar, tenha um coração grato por tudo que você tem. Mesmo por aquilo que ainda esteja ruim na sua vida. Tenha um coração grato, ok? Então, aqui no meu caderno, ó, eu coloco, né, todos os dias, ó, frases, é, coisas que pra mim são simbólicas, né? Isso aqui eu gosto muito, ó. A dádiva da saúde me mantém viva. Então, eu estou viva porque eu tenho saúde. Graças a Deus pela minha saúde, porque eu sou uma pessoa perfeita, eu enxergo, eu ando, né? Eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Então, escreva coisas assim, nesse caderno que você vai levar com você 2017 todo, tá? Antes de passar pra vocês a cartinha do universo, eu quero passar pra vocês três passos pra que isso funcione realmente na sua vida. Então, o primeiro passo é, identifique o seu desejo. O que que você realmente quer? Não é mais ou menos, não é eu acho, sabe? Não é eu quero hoje um carro assim, mês que vem eu quero um carro assado. Não, o que que você quer pra sua vida? O que que você realmente quer? Escreve, para, tira um tempo, analisa e pensa e pede o que você deseja pra sua vida, ok? Segundo passo, dê atenção ao seu desejo. Quando você ama algo ou alguém, você não dá atenção pra aquele algo ou pra aquele alguém, você não cuida, né? Dê atenção ao seu desejo, isso é o que? Você acreditar no seu desejo. E acreditar que eu falo pra funcionar na sua vida, a lei da atração, essa cartinha pro universo, é o mundo inteiro desabar, tá? É você hoje também estar aí, né? Com essa energia, talvez, da torre também, tá tudo destruído. Mas você realmente acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer na sua vida. Pode chegar seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, seus amigos, Todo mundo, né? Pra falar pra você que é loucura, que é ilusão. Se você realmente acreditar, você pode mudar a sua vida. Então, coloque energia no seu desejo, no seu pedido. Coloque a sua energia. Não se envolva, tá? Com coisas ruins, com coisas que te levam pra baixo. Mais ou menos assim. Nossa, mas tá difícil, né? Tá tudo difícil, a vida tá difícil, o país tá uma merda. Esses políticos, não sei o que, né? Isso vai te levar aonde? Aprenda a sair fora disso, tá? Aprenda a falar o seguinte, pode estar difícil pra você. Porque pra mim, as coisas fluem de forma abundante. Eu estou atraindo milagres. Eu estou atraindo milagres. Se você ainda não está vivendo o seu milagre, creia que você está atraindo o seu milagre. Fuja de pessoas negativas também, né? Que roubam a sua energia, que roubam os seus sonhos, que roubam os seus desejos, né? Infelizmente a gente tem muitos ladrões de sonhos, sugadores de energia, que roubam o nosso ânimo, né? Que nos deixam pesado, que nos fazem realmente acreditar que a vida é uma merda. Que porque o país está uma merda, nós também temos que estar na merda. Não tem, não. Sabe por quê? Se você acredita em Deus, se você acredita que Deus é bom, que Deus é doador, que Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele já fez por nós, porque Ele já fez. Deus criou todas as coisas maravilhosas, né? Observe a natureza. Quando Jesus falou, observe os lírios dos campos, né? Eles não têm que fazer nada. Eles apenas sabem que o sol estará ali, a chuva estará ali. Ou seja, todas as coisas que nós precisamos já foram feitas. Nós carregamos dentro de nós a centelha divina. Então, o segundo passo é esse. Acredite. Por mais que a situação seja contrária, acredite. Não importa se vai demorar um mês, dois meses, um ano. Não deixe de acreditar no seu sonho. E não fique parado não, tá? Corre atrás. Faz a sua parte, tá bom? Cuida do seu pensamento. Tira, né? De você, toda forma, o pensamento negativo. O que é isso? Eu nasci pra ser infeliz. Eu nunca vou ser feliz no amor. Eu não mereço um casamento. Eu não mereço prosperidade. Eu não mereço ter um trabalho legal. Eu não vou conseguir fazer aquela faculdade. Esses dias, uma pessoa conversando comigo, né? Do YouTube. E ela já tinha tentado fazer a prova no Detran três vezes. E ela falou, eu não vou mais fazer. Porque eu não vou conseguir. Eu falei, você vai fazer. E você vai conseguir, sim. Não desiste. Vai desistir por quê? Tá? Então, assim, coloque a sua energia. Não espera ninguém de fora chegar e investir no seu sonho. É você que tem que investir no seu sonho. É você que tem que investir naquilo que você quer. É você que vai mudar a sua vida. Tá? Deus pode mandar. O universo pode mandar pessoas que agreguem. Pessoas que te ajudem. Só que se você também não entender. Se você também estiver fechado. Nada acontece. Tá? E terceiro passo. Permita que isso se realize. Ou seja, receba. A partir do momento que você colocou aqui. Tá? Acredite que você já recebeu. Já está carimbado. Já está registrado. Tá? Então, você não precisa, né? Ficar lá todo dia falando. Não, é uma vez só. Você vai pedir. Né? E vai trabalhar aquele processo de colocar isso dentro de você. De você sentir mesmo. Porque eu descobri o seguinte. Não basta só mentalizar. Né? Você pega aí meia hora do seu dia e mentaliza. O carro que você quer. O cheiro do carro. A cor do carro. Você andando. Você dirigindo. Né? Aí você vai e fala. Pede. Ah, eu quero esse carro. Assim, assim. Dessa cor. Tal. Ano tal. Tal. Chega aqui no seu coração. O negócio trava. Não entra. Não absorve. Não adianta. Porque nós somos energia. E o universo, ele pega a energia que a gente tem. Então, se você sente que você não pode, você não vai ter. Se você sente que você não é, você nunca vai ser. Então, tem que sair daqui, do fundo do seu coração. Você tem que ter na sua mente o que você quer. Ter na sua boca. Falar aquilo que você quer. Tá? E desejar do fundo do coração. Sentir. Do fundo do seu coração. Jesus Cristo, ele não falava? A tua fé foi quem te salvou. Não fui eu. Eu só vim aqui ensinar vocês o caminho. A sua fé te salvou. Então, a fé, ela só nos salva quando realmente sai de dentro do nosso coração. Quando você emana isso pro universo. Quando você realmente sente que você tem, que você recebeu o que você é. Ok? Então, guarda isso bem dentro do coração de vocês. Então, a minha carta mágica, tá? Eu escrevi ela aqui, bem no final do meu caderno. Então, você vai sentar, tá? E escrever a sua carta mágica. Como ela é? Você vai pegar e vai escrever uma carta pro seu futuro, tá? Pra daqui... Vamos trabalhar com três meses, tá bom? Então, se você escrever ela hoje, amanhã, né? Você coloca aqui. Carta mágica, Goiânia. É a minha cidade, tal. 2 de janeiro de 2017. Você vai escolher uma pessoa, tá? Pra quem você vai enviar essa carta. Eu coloquei pra uma amiga minha. Você pode escrever pra sua mãe, pro seu marido, pra mim também. Depois você vai ler ela pra mim. Né? Então, você vai lá, escolhe uma pessoa e coloca. Querida amiga, fulana de tal. Querido fulano de tal. E você vai pegar duas coisas que você quer materializar na sua vida. E você vai contar pra pessoa. Você vai escrever contando aquilo como se já tivesse acontecido. Tá? É muito simples, né? Então, a minha eu comecei assim. Você nem imagina como eu estou feliz em escrever essa carta pra você. Afinal de contas, você passou por todo o meu processo. Você sabia das coisas que eu queria concretizar. Então, é com muita alegria, né? Que eu venho te contar. E você começa ali, né? Se você vai falar sobre amor. Se você quer atrair pra sua vida um amor, né? Então, você vai colocar. Lembra que eu queria muito conhecer uma pessoa que me amasse. Que fosse fiel a mim. Que fosse livre. Que... Coloca as características, né? Eu, na minha aqui, eu coloquei até o seguinte. Lembra que eu queria uma pessoa, um amor que soubesse cozinhar? Eu acho um luxo o homem que cozinha, né? Então, eu pedi. Que cozinhe, né? Que me entenda. Que entenda a minha espiritualidade. Um homem que seja também ligado à espiritualidade. Um homem que seja meu parceiro. Que me ensine o que eu não sei. Né? E você descreve tudo. Mas é tudo mesmo, tá? Não esquece nada. Coloca tudo que você quer. Ok? Esse é o seu primeiro desejo. Aí, o segundo, tá? Eu coloquei. Também é muito engraçado. Que inclui vocês. Do YouTube. Eu comecei esse canal do YouTube. Com o intuito de divulgar o meu site. Só que, assim, o universo é muito abundante. Então, eu comecei praticamente o canal do YouTube em outubro. Em três meses, né? Nós já somos quase 15 mil pessoas. Então, pra mim, foi assim... Supernatural. Sobrenatural, tá? Supernatural, não. Algo sobrenatural. Que eu vi realmente o poder do universo. Poder da atração, tá? Então, eu coloquei aqui, né? É... O meu canal do YouTube. E eu escrevi em julho. Mas eu realmente só fui abrir o canal em outubro. Final de setembro pra outubro, né? E eu nunca imaginava. Eu, assim... Achava que eu ia ter umas 100 pessoas, né? Então, no dia que eu abri. No outro dia. O YouTube me mandou um e-mail. Parabéns! Você já tem 100 seguidores. Eu falei... What? Como assim? Né? Então, assim... Muito legal. Tá? Então, descreve tudo que você quer. Se for pro trabalho. Né? O seu trabalho. A sua profissão. São as mudanças que você quer fazer na sua vida, tá? Contando como se já tivesse acontecido. Ok? Então, você escreve ali a minha... Deu três folhas, tá? Pode fazer qualquer pedido. Desde que sejam dois. Vamos começar com dois, tá? Escreveu, né? Um beijo, tal. Assim no seu nome. Aí, todos os dias você vai ler essa cartinha pro universo. Todos os dias você vai ler ela. Ou de manhã, quando você acordar. Ou à noite, quando você for dormir. Eu leio à noite, quando eu vou dormir, né? Coloco do lado da minha cama. Todas as noites eu leio. Ok? E você vai ver que isso aqui é uma forma de limpar a sua mente. Fixar o que você quer. E de você sentir gratidão. Porque você lê como se você já estivesse contando. Né? Coisas que já aconteceram. E assim... Eu achei até interessante que semana passada. Em uma das previsões do Sig, eu não me lembro qual. No amor lá. Eu falei assim... Ah, vocês, né? Podem vir aí conhecer uma pessoa. No local público. E tal. Aí uma pessoa foi e escreveu. Ha, ha, ha. Eu vou conhecer alguém trancado no meu quarto, né? E eu até comentei, né? Eu falei assim... Eu conheci. E aí? Então, assim... Eu conheci. Eu estava dormindo. E o universo estava trabalhando pra mim. Atraindo a pessoa pra minha vida. A pessoa que eu pedi. Atraindo pra minha vida. Então, no outro dia. Quando eu acordei... Puf... A pessoa já estava na minha vida. Não fisicamente. Mas... É... Começamos a conversar. Né? Eu estava dentro de casa. Eu não precisei sair pra conhecer ninguém. Então, quando eu falar pra vocês... Assim... O local público... É fora de casa. Tá? Ou... E fora do ambiente de trabalho. Ou é num bar. Ou é numa praça. Ou é na rua. No supermercado. Então, assim... Gente... Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder do universo. A única coisa que você tem que fazer... É se colocar no fluxo. Tá? Seguir esses princípios aqui... Muito simples. Que pra mim demoraram 10 anos... Pra eu entender. Espero que pra vocês... Seja, assim... Algo imediato. Tá? E aí... Na data... Que você colocou... Pra daqui a 3 meses... Com certeza... Essas coisas terão acontecido... Aí você vai... Ler a sua carta... Pra pessoa que você enviou. Você vai ver como é gostoso. Né? Pode acontecer como eu... Ainda nem chegou a data... Certa aqui que eu coloquei... Porque pra mim... Eu coloquei 6 meses. Mas já aconteceu tudo. Tudo que eu pedi aqui... Eu já estou vivendo... De forma... Muito maior. Tá? Então... É algo muito gostoso. Espero que vocês façam. Qualquer dúvida... Vocês me perguntem. Tá bom? Vou esclarecer pra vocês. Não esqueçam de dar um like... Nesse vídeo. Por favor... Deem o seu like. Se inscreva. Se você está... Assistindo. Gostou da minha energia. Gostou do canal. Se inscreva. Curta. Compartilhe. Vamos levar aí... Esse ensinamento... Pra ajudar... Várias pessoas. Espero que eu tenha sido clara... Pra vocês. Tá? Como eu disse... Eu não sou boa... Pra ensinar. Mas estou à disposição... Pra quem quiser aprender comigo. Reparto com vocês... Muito humildemente... As minhas experiências de vida... Alguns ensinamentos... Que graças a Deus... Eu... Tive... Tenho... Tá? E espero que tudo se realize... Pra vocês. Ok? Então vamos lá... Ganhadores... Do Templo de Afrodite... Primeira ganhadora... Sorteada... Foi a... Realício... Realício... Sorteada para o Templo de Afrodite... E a segunda sorteada... Para o Templo de Afrodite... Foi a Simone Melo... Ok? Então me procurem no WhatsApp... Vou deixar na descrição desse vídeo o WhatsApp... Pra gente agendar aqui a sua tiragem... E da Mandala... As duas pessoas... Que ganharam a Mandala... A primeira sorteada... Foi a Giovanni Santos... Giovanni Santos... Sorteada para a Mandala... Com as previsões para 2017... E a segunda sorteada... Foi a Carla C. Silva... Silva de Almeida... Carla C. Silva de Almeida... Ok? Então me procurem no WhatsApp... Pra gente agendar aqui... As mandalas e... A tiragem... Tá bom? Não esquece o seu like... É... Um feliz ano novo pra vocês... A partir do dia 3... A minha agenda já está aberta... Pra consultas e atendimentos... Então quem quiser... Pode me procurar... Pra gente agendar... Tá bom? Um super beijo pra vocês... Gente... Eu beijo demais... Porque eu adoro beijar... Super beijo pra vocês... Fiquem com Deus... Que... 2017... Seja lindo... Perfeito... Maravilhoso... Pra todos nós... Eu amo... Cada um de vocês... E sou grata... Por cada um de vocês... No ritual que eu fiz... Eu coloquei... Não o nome... Tá? Mas a egrégora... Né? Porque nós criamos uma egrégora... Coloquei todo o pessoal do YouTube... No meu ritual cigano... E também... Todas as pessoas que se consultaram comigo... Esse ano... Eu anoto o nome de vocês... Eu tenho aqui um baúzinho... Imantado... Pra orações... Tá? Coloquei o nome de todos... No meu ritual cigano... Então eu reparti... Enviei pra vocês... Prosperidade... Amor... Abertura de caminhos... Tá bom? Um grande beijo pra vocês... Queridos... E até a próxima! E até a próxima!